Você é quem? Millen Millen e você? Joyce Millen Millen É nome ou codinome? É nome Nome artístico? Jogador de futebol, sabe? Você é quem? Paulo Victor Augusta, qual é esse? Tá pegando ninguém aí, né? Ninguém Falou desesperadamente, vou arrumar alguém pra você Demorou, quero ver Tem uma menina ali que você falou que estudou com você Ela aqui, ó, ela tá pagando de louco Aí o povo... Vou arrumar ela pra você, peraí Eu duvido Vou arrumar Você tem uma coisa legal pra falar pra ela? Olha pra aquela câmera ali e vamos ensaiar uma coisa pra ela aí, vai Me dá essa mão Feche os olhos Eu nunca te peguei, mas vou te pegar Não, não Aí, vou falar com quem? Você é quem? Aline Collen Olha, nome bonito, né? Faz questão de falar o sobrenome pra mostrar que é rica, né? Com toda certeza Tem um monte de homem te olhando, já percebeu? Tem não, tem Esses homens aqui estão rodeando, é, porque segundo eles, eles gostam de mulheres independentes São vocês? Com toda certeza Independente Dependente Não precisamos de homem pra nada Não, pra nada não Aí também não, né? Aí também não Enfim Tem um rapaz aqui hoje Que ele é bebê Aí o problema Ele está precisando perder o bebê Eu queria contar com a ajuda de vocês Sei como É possível? Não Você é noiva? Tá, ela é noiva e você? Não Você nem sabe quem é o cara Não Quem que é o cara? Ah, tá vendo? Se for interessante, tá rolando Quem que é? Tá vendo? Que ou não quer? Isso eu quero saber Esse aí mesmo que você olhou agora Selinho? É Selinho Já chamou? Ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É o seguinte Mas você só vai ganhar o beijo se você merecer Aí tem que ser aquela coisa de fazer uma cantada legal, né? Vamos lá? Tá preparado? Estou preparado Então olhem nos olhos da moça Basta a sua cantada Basta a sua cantada Feche os olhos O que você vê Nada E esse é meu mundo sem você Tá isso é minha raia Bem antiga essa Mas é boa, né? É boa Gostou, gostou? Foi ótima Foi ótima É boa Merece o Céline Merece o Céline Merece o Céline Então vai, beijão, beijão, beijão Caralho Beijão Era você, tá vendo? A mulher tem barba, véi Que isso, véi Ela também, pode ser? Pode ser outra, véi Pode ser ela também? Pode ser outra também Vem, vou falar com as meninas Qual que é o seu nome? Laura Ah, Laura, coloca o óculos Eu vi que você tá com o óculos Mó chave Óculos de mandraka, né? Eu sou mandraka agora Mandraka, tá vendo lá? Peraí, como é que é? Eu quero é beijar na boca Aí o povo é dele Aí o povo é dele Vem cá, a Laura é daqui de Sete Lagoas Infelizmente Qual que é o seu nome? Luana Luana, tem muito homem bonito aqui ou não? Não, tá faltando Não, peraí, tá falando sério? Só tem você, seu amigo Moreno tatuado, cara de favelado Elas rendem, não tem jeito Eu fico impressionado Olha só o que ela falou O que ela falou? Só tem eu e o câmera Concordo Um absurdo isso Eu concordo Vocês, mulheres de Sete Lagoas, são preconceituosas Vamos perder o bebê hoje? Não Vamos? Não, como é que tá muito feio, não tem como Vai ficar feio? Não Vou arrumar um homem do jeitinho que você quer É Eu tô até procurando Cupido, cupido Cupido, vamos fazer? Não, hoje Vou trazer alguém pra passar uma cantada em vocês, se for legal Se for bonito também, né? Que tipo de homem você gosta? Vai Ai, coreno tatuado Ai, meu tio Coreno tatuado Não tem? Não É boy, ela gosta de boy Você gosta de boyzinho? Boyzinho é o que? Camisa de lacoche, essas coisas? Rico É o que? Rico Rico? Tem uma aqui que é cheio de dinheiro Quem? Tem, sério Vem cá, vem cá, vem cá Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? De que? Seu nome? Marcelo Augusto, qual é? Tem muitas choromelas Faça logo a sua cantada na Laura Vamos lá Se for legal, merece um selinho Vai Como é que faz isso? Cantada nela Tá liberado, né? Não, não quero mais Tá liberado, né? Essa foi foda Péssimo, né? Vem cá, vem cá, vem cá Qual que é seu nome? Cleiton Quem? Cleiton Essa aqui é a Laura Faça uma cantada na Laura E vamos ver se você... Ó, cantada boa O que é que chama é boa? Vamos ver se você merece um selinho, vai Pô, tinha que ser alguém que tem dinheiro Sua garrafa tá vazia Sinal que não tem dinheiro Mas vamos dar um desconto Mas é Heineken, né? Ah, mas é Heineken Vai, faça sua cantada, vai É só o momento, esse é o momento Calma aí Dá uma ideia, hein? Não, não tem ideia, não Não, agora fala Sua vez já passou Sua vez já passou Vai Vem, moleque Passa sua cantada Amiga aqui vai me ajudar, ó Fala pra ela qualquer coisa bonita, vai Calma aí, minha Cara, você quer beijar ele ou ela? Ô, Gustavo, calma aí Só queria falar Eu quero beijar a boca dela Olha, era cantada, velho Isso é cantada Daqui a pouco eu vou te ajudar Laura, é o seguinte Tá difícil Tem realmente que ser exigente Os homens não estão com nada, né? Não estão com nada Deixa um recado pros homens de Sete Lagoas, vai Melhorem Você é quem? Millen Millen e você? Joyce Millen Millen É nome ou co-de-nome? É nome É nome artístico? Jogador de futebol, só que eu gosto de outras mãos Desculpa, mulherada Faz de conta que você é um jogador de futebol? Faz de conta que você vai bater um pênalti? Como que seria? Só pra gente ver como é que seria Você corre, eu vou colocar a bola aqui Só pra me ver você batendo um pênalti Pode me ajoelhar Oi? Eu vou ajoelhar? Ajoelhar? Ai, meu Deus do céu Trocou a amiga, né? Ok Essa é quem? Ana Luísa Gente, deixa o like Eles já são inscritos, deixa o like Não, deixa o like é bom, né? É bom Deixa um pensamento assim, vai Um pensamento? Vivo hoje Porque o amanhã? Só pertence a Deus Boa, essa menina é boa Agora pra gente ver já Você está pegando alguém aqui hoje Sim ou não? Não Meu crush tá aqui Seu crush tá aí? Tá Não tô pensando com ele Não tá? Não Você pode pegar outro no caso? Posso, mas eu gosto dele Tá, você gosta dele, mas você pode pegar outro Sim, mas eu sou trouxa Não, mas isso a gente já tá ligado É normal, né? Ela pega, ela pega Ela pega essa coisa Pega outro, né? Pega Vamos lá, o rapaz Vamos trazer um rapaz aqui É esse rapaz Pra passar uma cantada em você Você é cantada Bobô? Cleiton Uai, Cleiton O que que é isso? Já estudei com ela, só Estudei com ela Quando ela era pequenininha Você já pegou ela? Não Coloquei apaixonada por você Desde que estudou com você Mentira, eu nunca estudei com ele Ela não estudou com você, não Ele nunca estudou comigo Tá, ele pode passar uma cantada E ver se é boa? Pode Se for boa, um beijo no pescoço Para, gente Beijo no pescoço, pode Vamos lá, passa a sua cantada Vai passar a sua cantada Se for boa, você pode chupar o pescoço dela, beleza? Moro, falou Vamos lá, passa a sua cantada Dá um pouquinho Dá um pouquinho Que? Seu beijo Rui Péssima, não Vai mais uma, vem Mais uma Seu pai é açougueira? É É Ah, então Aí, vou falar com quem? Você quem? Yuri, japonês Ah, você mete essa Que é pras menininhas ficarem de olho Japonês, viagem Ah, agora aí tem Pensei que era do olho, nada a ver Nada a ver Você carrega essa fama mesmo? Pergunta pesada Pergunta pesada Mas é a grossura Ah Você confirma isso aí? Quero, Léo Confirma aí? Aqui Deixa eu falar Fala, fala Boa noite, gente bonita É o maior prazer Estar aqui nesse baile Com as melhores pessoas Bonita e bacana O boi Fizeram esse apelido do boi Eles não sabem se é chifrudo Você é do forte Mas graças a Deus Só realizador de sonhos O boi tá aqui representando o boi Passinho do boi Rua 3, viu? Tá em cima É nóis Fima o toco E na bênção do seu Um abraço pro Salsinha aí, viu? Ele não tá aqui não Mas o toco Pegou o pensamento Quarta, quarta Pegou o pensamento dele aí? Não Já chegou Eu vou representar os boi Você tá Eu já chego a falar Nisso Não vai discutir Não tá bom não Não, você tá doido Você representa quem? Eu represento Fabrício Tibinha Isso é bom Coisa boa Melhor que japonês Mais brabo do Sete Lagoas Esse é o homem Ô cara É esse Fiz seu não Diz o cara que eu sou o cara Mas parece... Ô vocês parecem mesmo Meu cria Meu menino É cria Sou cria Fala o Google É o Google Florim 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 Da onde? STR Santa Rosa Agora eu vi São É esse aí STR Deixa um encargo pra as meninas aí Aproveita Eu tô aí de boa E curtindo o baile Tranquilo É tudo nosso Tudo nada Para as meninas Para as meninas Para as meninas também Para as meninas eu sou tímido Fala Para as meninas eu sou tímido É tudo nosso então Diretamente Sete Lagoas Santa Rosa de Lima Fechou? Pegou visão? Não